Me perdoem assim pelo horário do vídeo, é por causa que eu gravei um vídeo e não tava com a minha voz Então meio que tipo assim, eu fiz muito aviso nele e ele também ficou grande, entendeu? Então meio que aí, já tinha estragado o vídeo, mas eu ia postar Mas agora eu vou postar outra E eu vou logo pro ponto do assunto porque eu demoro demais Porque aquele vídeo ia ser o que? 20 minutos só postando o Imoni? Caralho, quem é que ele é? Mas, bom O Imoni que eu vou estar postando hoje vai ser o Eagle GG Brasil, tá ligado? 3K Mano, esse Imoni tá com o real Instatic, tá ligado? O meu celular é ruim, 2 RAM, a internet é 1 megabyte, 1 giga quer dizer E bom, meu celular também né, não é dos bons Mas, a rajada tá tipo, muito perfeita Tá ligado? Tipo, eu vou mostrar o Imoni pra vocês Bora entrar nele Não, merda, desculpa Bom, primeiramente Eu vou mostrar as configurações primeiro, depois eu mostro a rajada Ó, aqui tem que congelar o visto por último, desativar a tag de encaminhado, enviar tics azuis após resposta Antes de deletar a mensagem, ocultar o status visto E essa parte aqui é mais desse chat pra baixo, mas só pra quem quer esconder Que tá online no zap, que tá vendo as mensagens As funções de imunidade, cara Mano, se tu quer subseletiva, tu ativa essas três Mano, essa rajada vai ficar igual o iOS Mano, aqui, mano, eu jurei que tava com o iPhone quando eu comecei a rajar, tá ligado? Porque ficou muito foda Mano, se não, mano Bom, aqui tem um clear cachê Isso aqui, que é bom também, né, pra tirar um pouquinho do lag do zap Isso aqui é pra colocar a data base, o backup e o restore Bom, a media set de minhas, mano, eu gosto muito dela, eu ainda não ativei, mas Eu não posso status, então pra mim não muda muita coisa Mas, cara, ela é tão, ela é tão boa pra, tipo, ser todos os vídeos Tipo, ser modinha ou raiz, não me importa Os status, que aí não vai perder a qualidade do vídeo E, tipo assim, mano, fica muito bom, tá ligado? Bom, aqui é a personalização dele Estilo, estilo defeito Cards, eu coloquei aqui, que o cards pra mim é o melhor, tá ligado? Eu prefiro ele, se tu não gosta dele Lamento os créditos É, o canal do Tio Pussi da Destroy É, pra mim DT e Destroy Mas, de boa Ai, meu perdão isso Tá, agora Bora ver aqui Como é que tá Bom Isso aqui, ó Tá muito bonito Tá muito bonito, tá ligado? Tipo, eu gostei muito disso Ah, e aí tá meu número, se alguém queria chamar Aqui tá bonito também Aqui o App Info Igor, Dede Brasil A versão dele O cara, eu acho que ele não quis muito Ajeitar o imune, né? Colocar um dos créditos dele Mas, de boa Bom Agora, vamos pra melhor parte A rajada Deixa eu ver se tá ligado Bom Pra mim, mano Essa rajada é a melhor É o melhor imune Com a rajada, ó Não é trava fake Pra quem tá se perguntando Nossa Vai rajar trava fake Não, aqui só tá assim Pra reduzir o lag, tá ligado? Caso que reduz o lag Vai mais rápido Tipo Bora que Tá bom Bom Vamos pra rajada Deixa só o terminélite cair Olha a rajada Não vai dar nem pra acompanhar Viu? Mano, a rajada tá tipo Muito boa Então, meio que eu recomendo muito vocês baixarem esse imune Por causa que, tipo assim, mano Pra mim, é uma das melhores rajadas Então Se pra mim é bom Pra vocês também é bom E Tropa, pra quem não sabe Eu não vou Tá postando mais Drava nesse canal Eu vou tá postando no meu secundário E Pra eu liberar ela Vai ser com meta Tipo, meta de 30 inscritos 40 Esses bagulho, tá ligado? Que aí eu também quero subir um pouco Meu outro canal Pra qualquer coisa Se esse canal aqui Se inscrevendo do YouTube Eu já tenho outro Entendeu? Por isso que eu já Quero ter outro, tá ligado? Se inscrevendo Se inscrevendo Se inscrevendo Se inscrevendo E tipo assim tropa Deixa eu só terminar aqui Que não vai demorar muito Mano a rajada dele tá bem boa Entendeu? E bom Esse aqui foi o vídeo Ele não vai ficar editado Eu vou postar assim porque senão vai demorar muito Eu vou postar aqui Meia noite Mas eu não quero porque Meia noite é um horário que quase ninguém tá no Youtube E vocês também não vão tá online Porque vocês vão tá fazendo GF Vão tá dormindo Esses negócios e tal Então esse foi o vídeo Obrigado por vocês que assistiram ele até aqui Amo vocês Tchau